A Polícia Militar Rodoviária encontrou drogas dentro de uma bolsa de bebê, Miguel. Conta pra gente esse caso. É isso mesmo, Saulo. Foi durante a Operação Carnaval 2023, realizada pela Polícia Militar Rodoviária. De acordo com a polícia, um ônibus intermunicipal foi parado no trecho que corresponde ao quilômetro 144 da BR-259. Então, os militares entraram no coletivo, fizeram todos os procedimentos legais, conversaram com alguns passageiros e uma mulher que estava acompanhada do esposo e dos filhos dela ficou bastante nervosa. Foi aí que a polícia desconfiou que havia algo errado. Portanto, a equipe pegou as bagagens que estavam com ela, desceu do ônibus e fez uma revista. E dentro da bolsa de um dos filhos, a polícia encontrou seis pedras grandes de craque, que de acordo com a polícia, se fracionadas, renderiam cerca de 150 a 200 pedras prontas para o comércio. A mulher foi levada para a delegacia e assumiu a propriedade do entorpecente. Ela disse que receberia R$ 100 para entregar a droga na cidade de Itueta. Portanto, a polícia disse que, como não ficou comprovada a participação do esposo dela no crime, ele foi liberado e os filhos ficaram sob a guarda dele. Saulo.